Fala pessoal, bom dia, bom dia, boa noite Pessoal, mais umas peças finalizadas no final de semana Facão, cutelo, cutelo, machado Olha pessoal, que machado bonito O acabamento é um acabamento rústico, envelhecido Pode ver aí O cabo, são todos em Muracatiara ou Guaritá Os pinos são em Zlatão Olha esse machadinho, que coisa mais linda Um passador de fiel O acabamento é envelhecido Escurecido, né Olha aí Aqui tem outro Olha que legal Aqui tem um cutelo nesse modelo Quatro meninos de espessura Entendeu Tá aqui minha marca Esse aqui é um outro modelo Acabamento envelhecido também Pode ver Aqui minha marca E olha que facão Show de bola Um falso fio em Cristo Pessoal que estiver interessado Chamando O privado Quem gostou Tem contato aí Faz encomenda Tchau 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 Tchau